É o WG Splat Funk, tá bom? Não é o cleque que vai te fazer maior Na plant, o beck ou na loja de vapor Já vi moleque se perder desde menor E a mãe chorando e perguntando onde que errou Já vi no crime, envolvidão de pequeno Sem ter noção de onde é certo e aonde é eu Amizade é bom, mas te atrapa o beck em meu pão E no final é só você foi verdadeiro Bate no peito e fala que é nóis Pula na bala e na voz O luxo forma a bonde interesseiro Se tá no veneno, nega a voz Você, você e Deus por nós Cavalo em Troia é presente de grego Bate no peito e fala que é nóis Pula na bala e na voz O luxo forma a bonde interesseiro Se tá no veneno, nega a voz Você, você e Deus por nós Cavalo em Troia é presente de grego Cavalo em Troia é presente de grego Cavalo em Troia é presente de grego Pega um mix, ô moleque dos vinte Pega um mix Pega um mix Não é o cleque que vai te fazer maior Na plant, o beck ou na loja de vapor Já vi moleque se perder desde menor E a mãe chorando e perguntando onde que eu vou Já vi no crime, envolvido onde pequeno Sem ter noção de onde é certo e aonde é eu Amizade é bom, mas te atrapa o beck em meu pão E no final é só você foi verdadeiro Bate no peito e fala que é nóis Pula na bala e na voz O luxo forma a bonde interesseiro Se tá no veneno, nega a voz Você, você e Deus por nós Cavalo em Troia é presente de grego Bate no peito e fala que é nóis Pula na bala e na voz O luxo forma a bonde interesseiro Se tá no veneno, nega a voz Você, você e Deus por nós Cavalo em Troia é presente de grego Cavalo em Troia é presente de grego Cavalo em Troia é presente de grego Pega um mix O moleque dos 20 Pega um mix